E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Review desse jogo aqui que acabou de sair pela Galápagos, Seven Wonders Architects, do renomado designer Antonietz Balzá. É um jogo de 2 a 7 jogadores e cada partida vale uns 25 minutos, é bem rapidinho. E qual é a pegada do Seven Wonders Architects? Você tem que focar na construção da sua maravilha. É muito parecido com o Seven Wonders, que você também tem, mas lá você só tem 3 ou 4 estágios da maravilha pra construir, ou às vezes 2. Nesse não, nesse você tem vários estágios, e ao completar cada estágio você tem os esqueminhas que você ganha, ou pontuação, ou o poder que a sua maravilha dá. Mas antes da gente se aprofundar no jogo, eu quero bater um papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay, você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos 3 planos que já lida a gente absurdamente. E a partir desse ano, independente do plano, você participa do sorteio que todo mundo vai participar. Antigamente a gente separava, né, por nível de apoio, agora todos os níveis participam do mesmo sorteio, só que quem apoiar com valores mais altos tem mais números no sorteio. E assim que você assina, você já entra no WhatsApp do Aftermath pra bater papo com a gente. Então vai lá no PicPay, procura por AftermathBG e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja maneiríssima online que você vai comprar. A Marça vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E ó, tá vindo uma série nova de bolsas aí, maneiríssima, irada, que quem é parceiro do Aftermath, quem tá com a gente, vai ter as prioridades aí. E também quero agradecer a Gorilla 3D, essa empresa vanguardista, inovadora, que tá sempre procurando os componentes bacanudos pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não viu por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança e bora pro Bloco 2, onde eu vou te explicar as regras. Cada conjunto de maravilha, que são as cartas e os talzinhos, vem dentro desse insert aqui. Tu vai pegar esse insert, vai colocar de cabeça pra baixo, vai embaralhar, cada jogador vai tirar a sua maravilha secretamente. Aqui dentro vai ter as pecinhas, você monta, ó. Tem até um layoutzinho aqui pra quem é meio limitado, pra saber como é que funciona. Sacanagem, é meio difícil mesmo de achar. Mas tem aqui, ó, o layoutzinho que mostra qual é, e explica qual é o poder dessa maravilha. Quando você completa algumas etapas, você tem um poderzinho. Nesse caso da Babilônia aqui, ó, eu posso chegar e escolher uma das quatro fichas de progresso aqui em cima e pegar pra mim a escondida ou as três que estão aqui aparecendo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que funciona. Mas esse é o poder da Babilônia. E cada maravilha vai ter um poderzinho separado, tira da pirâmide, que só tem mais pontos de vitória e não tem poder. Quando você tirar suas cartinhas dali, ó, aqui atrás você sabe de qual maravilha que é, da Babilônia. Você coloca sempre a sua esquerda, porque os outros jogadores vão fazer a mesma coisa. Sempre vai ter um deck seu e de um outro oponente pra você poder escolher na sua fase, além do deck central. E é isso que você vai fazer no seu turno no início. Você vai escolher pegar a carta do topo da esquerda, ou a carta do topo da direita, ou a carta do centro. Aqui do lado vai ficar as fichinhas de combate, né? Quando você pega cartas de guerra, tem um símbolo de trombeta. Você vai virando isso aqui. Quando você virar as três aqui no caso, pra configuração dos jogadores que a gente tá fazendo aqui, a porrada estanca. Se for mais jogadores, vai ter mais trombeta aí. Como eu falei anteriormente, no seu turno, você vai escolher ou a carta da esquerda, da direita, ou a carta do centro. Pegou a carta, a carta fica com você aqui de boa. A carta do ouro, ela é um coringa pra recursos. E cada maravilha, pra virar uma fase, ele diz pra você aqui, ó, quantos recursos precisa. Aqui precisa de dois recursos diferentes. Se você tiver aqui o ouro e um outro recurso qualquer, você flipa a maravilha, vai ganhar esses pontos de vitória no final do jogo. O segundo estágio são dois iguais. Lembrando que quando você completa o segundo estágio, você pode fazer o poder dessa maravilha, que é pegar uma das tecnologias lá, né, progressos lá em cima. Quando você escolher a carta azul do gato, ó, isso aqui vale dois pontos de vitória, igual as cartas azuis lá no 7-1 normal. Só que você pega o gato. Quando você pega o gato, no board de minha arena faz o barulhinho, eu recomendo que você faça esse barulhinho no físico também, que é fazer um pinhão e bota aqui. Esse marcador, ele dá dois pontos de vitória se você terminar o jogo com ele. Mas o mais legal é o seguinte, se você começar seu turno com esse marcador na mão, você pode olhar a carta secreta aqui do topo e escolher ficar com ela ou não. Os outros jogadores pegam sem ver na sorte. A outra carta azul que tem é que dá simplesmente três pontos de vitória. Você pega ela, bota aqui do lado, fica três pontos de vitória, tá tudo certo. As cartas de tecnologia verde, né, que aqui ele chama de progresso, quando você tem duas iguais, caraca, cagada, hein, saiu duas iguais aqui. Quando você tem duas iguais, você pega um lá de cima. E pode ser o escondido ou os três abertos. A outra maneira, se você tiver três diferentes, ó, por exemplo, tem aqui o simbolozinho, o outro simbolozinho, a tábua. Se você faz três diferentes, você pode escolher lá em cima. São vários poderes diferentes das fichas. Das que estão aparecendo ali, essa aqui, você vai ganhar dois pontos de vitória pra cada ficha de progresso no final. Essa ficha tira a condicionante de igual ou diferente dos materiais. Então, por exemplo, aqui, não precisaria ser dois materiais iguais, poderiam ser dois diferentes. Ele tira fora essas condições que tem. E essa outra aqui, você vai pegar uma carta a mais caso você pegue um recurso de madeira ou de tijolo. Tu vai escolher e vai pegar uma carta extra pra você. Agora você tem que ficar ligado no seguinte. Tem duas cartas de guerra. Uma que tem a trombeta e uma que não tem. Quando você pega uma carta de trombeta e põe ela em jogo, como eu falei anteriormente, você vai virando aqui as pombinhas da paz. Quando a última pombinha é virada, a porrada estanca. No meu caso aqui, eu tenho duas arminhas. Então, eu vou lutar contra os adjacentes, igual o Seven Wonders normal, e caso eu ganhe, eu pego uma fichinha de vitória. Que é essa aqui e bota aqui em cima pra mim. Quando acaba a guerra, todos os soldados que tem trombeta são descartados. Só fica os que não tem trombeta. Isso é muito bom, porque você não fica farmando o exército do jogo inteiro. Assim que o primeiro jogador virar a última etapa da sua maravilha, o jogo termina na hora. Não importa se ele é o primeiro jogador, se ele foi o último, não importa. Virou a última etapa da maravilha, acaba o jogo. E aí é só contar os pontos que estão aparecendo, e quem tiver mais pontos ganha. E qual é a dica que eu dou pra quem vai jogar Seven Wonders Arquitetos pela primeira vez? É muito importante o poder de cada maravilha. Por isso que eu achei a pirâmide a pior das maravilhas, porque ela não te dá um poder. Ela dá pontuação maior quando você completa cada etapa. Mas os poderes das pirâmides ajudam bastante. É poder pra pegar carta extra, pra escolher qualquer carta que tiver na mesa. É bacana você ficar ligado nisso e cumprir esses estágios da sua maravilha que te dão esses poderesinhos. Isso vai acelerar a sua compra de carta, vai fazer você ter uma situação menor no jogo. E os poderes, as evoluções que tem lá, as fichinhas verdes, tem fichinhas que sempre vão dar gatilho de comprar de carta extra, dependendo da carta que você comprar. Isso também é interessante no início do jogo, pra acelerar a compra de cartas e acelerar ali, você montar a sua mesa. Então fica ligado nessas oportunidades de fazer o seu gameplay fluir melhor. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota. Nota 8. Gostei muito do jogo. Ele não é o melhor dos Seven Wonders, mas ele consegue ficar junto com eles ali. O Seven Wonders, nos melhores jogos que tem pra duas pessoas, bem estratégico na seleção das cartas, o Seven Wonders tradicional não tem nem o que se falar com as expansões armadas, então, líderes. O jogo brilha. E o Seven Wonders Architects, ele entrou agora. Ele é novo. Ele tem uma outra pegada, por mais que tenha o lance da seleção de cartas e tal, que tenha o lance das maravilhas, mas ele tem uma pegada muito mais family game. Se você jogar com 5 pessoas, 7 pessoas, com muitos jogadores, ele fica um pouco caótico, porque você não tem como controlar as cartas que vão ser passadas pros outros jogadores, né? Que os outros jogadores vão ter opção. Mas no Seven Wonders clássico também, tem esse problema, né? Às vezes o cara da mod lá deixa passar uma carta muito boa pra outro jogador. Mas aqui você tá vendo as cartas, então esse controle poderia ser melhor. Mas com muitas pessoas, não tem como você fazer isso. Mas quando eu joguei em 3 pessoas, o jogo brilhou. Você tá marcando ali. Você tá sabendo que já vai chegar a sua vez, a carta que vai sobrar pra você. O que você pode se planejar melhor. Tanto pro que você quer fazer, como pra bloquear o oponente. Então, pra mim, o Seven Wonders Architects, eles são dois jogos distintos. Quando você joga em 3 pessoas, e quando você joga com 4 ou mais pessoas. Ele fica muito mais party game, mais engraçadinho, mais divertido com muita gente. E com 3, ele, pra mim, é muito mais pegado ali, né? É tão pegado quanto o Seven Wonders normal. Ele tem uma pegada que você tem que ficar ligado no que tá acontecendo. Então, o Seven Wonders Architects, não é um jogo bobo, como eu vi muita gente falando por aí. Ah, um jogo bobinho. Não é bobinho. Ele é um family game pra muitos. Pra muitos jogadores. E pra poucos jogadores, ele é pegado ali, ó. É porrada, ativa e bomba. O bagulho fica... Pô, com 3 jogadores, são 3 trombetas, mané. É capaz de uma rodada, a porrada já estancar. Tu não tem defesa, tu não tá se preparando, tu vai tomar um ataque ali. Então, ele é muito mais pegado. Então, ele tem essas duas identidades diferentes. E que me agradou. Me agradou muito mais. É com 3 players, Ah, com mais players. Não tem problema nenhum de você jogar com pessoas novas no hobby, porque é muito simples, né? É escolher uma das cartas que estão ali, né? Duas que você tá vendo ou uma em segredo. Não tem mistério. Só que é muito simples você explicar pra quem tá começando. Então, ele é bem palatável pra quem tá entrando no hobby. O Seven Wonders tradicional já não é tanto, porque a carta tá escondida, você às vezes não tem como ajudar a pessoa, a pessoa não entende muito esse lance do draft, de pegar uma carta e passar pro outro e tal. Então, ele é muito palatável. Mas o Seven Wonders Arquitetos ajuda absurdamente pra quem tá começando. Então, se você quer um jogo que vai ser pegado em três pessoas e um jogo que vai ser bem family friendly, né? Pra jogar com família, jogar com pessoas novas, Seven Wonders Arquitetos é obrigação na sua coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que fortalece muita gente. Dá aquele joinha. Compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa a minha tia máscara, tamo junto. Valeu.